Centro de Saúde e Apartamentos vão ser construídos junto à Estação de Penafiel. Notícias no RCP, uma edição de Ana Bela Machado. Nos terrenos que estão nas proximidades da Estação dos Comboios de Penafiel e da Nova Central de Transportes vão ser construídos, num futuro próximo, um centro de saúde e blocos de apartamentos. A informação foi dada pelo Presidente da Câmara, António de Sousa, na passada semana. O que está previsto para aqui é habitação, habitação coletiva. Enquanto que nós, lá em cima, estamos a desenvolver um plano por nós para que a área de construção seja mais para moradias e familiares, será mais esse o cor. Aqui não, aqui será para habitação coletiva, porque as características do terreno também o permitem. Aquela zona de novelas verá então, muito em breve, novas construções a nascer. De 21 a 27 de outubro vai decorrer, no Conselho de Penafiel, a 17ª edição do Escritoria, que irá celebrar a vida e a obra do músico, compositor, poeta e artista brasileiro Arnaldo Antunes. Na próxima semana vão passar então por Penafiel, alguns amigos e artistas de renome, como é o caso de Marisa Monte e Adriana Calcanhoto. A poucos dias do arranque deste Festival Literário, já começa a haver na cidade decorações relacionadas com o evento. No próximo mês de novembro, o Centro Social Recreativo, Desportivo e Cultural de Santiago de Subarrifana, no Conselho de Penafiel, vai criar uma escola de atletismo que vai funcionar na zona desportiva de Penafiel, três dias por semana. Esta escola pretende fomentar a prática desportiva e hábitos de vida saudáveis e proporcionar mais uma solução desportiva no Conselho. Terminaram ontem, em Lousada, as comemorações do aniversário do Comando Territorial do Porto da GNR. A cerimónia militar, que teve lugar na Avenida Senhor dos Aflitos, acolheu muitos militares e pessoas que pararam para ver a cerimónia. Na noite de 31 deste mês, vai realizar-se a Noite das Criaturas das Trevas, no Parque Urbano Dr. Mário Fonseca, no Centro de Lousada. Nesta noite de Halloween, as pessoas são convidadas a conhecer os animais noturnos, sendo que alguns deles vão dar-se a conhecer de forma assustadoramente especial. Ainda por Lousada, a Associação Empresarial, em parceria com o município, vai promover este sábado à tarde a segunda edição da Festa do Vinho Novo. A iniciativa vai acontecer na Adega Cooperativa e vai contar com provas de vinho, porco no espeto, castanhas assadas e música ao vivo. A entrada é gratuita. A terminar, a notícia de que o Museu Municipal Amadeu de Sousa Cardoso, em Amarante, acolhe, no dia 27 de outubro, à tarde, mais um concerto do ciclo, a orquestra vai ao museu. Notícias da região, também disponíveis em rádio-clube-ivanpenafiel.pt e no Facebook.